Lucena e a Cléber Verde para fazerem brevíssima comunicação. Muito obrigado. Senhor Presidente, senhoras e senhores parlamentares, eu quero dar como lido neste momento um pronunciamento que faço, onde proponho uma reflexão e um balanço da atuação desta Casa neste semestre primeiro do ano de 2013 e falo, senhor Presidente, da minha própria atuação, faço um balanço do nosso trabalho, das nossas atividades no Parlamento e nas causas e nas lutas defendidas por nós. Quero pedir a vossa excelência que seja dada a divulgação deste pronunciamento que dou como lido nos meios de comunicação desta Casa. Muito obrigado, era o que eu tinha a dizer.